Sua mão aqui, menina do vestido amarelo E da sua mão aqui, roda, roda, roda e morena Balança o corpio Roda, roda, roda e morena Balança o corpio Roda, roda, roda e morena Balança o corpio Roda, roda, roda e morena O que é isso? 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 MOLI 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 É uma dança nova, mexe, mexe, mexe E eu falei mole, 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 mole Dieu MRLY sexuality ,uchen Hal transferts Samuel que solta a ataque do seu corpo Samuel que solta a ataque do seu corpo É o que!? Eu venho do Senhor Mano no House Mãe Mãe E eu falei E eu falei E eu falei Ok Ok E eu falei E eu falei E eu falei Amém. Amém. Amém.